Este é o programa Anarquia, todo dia. Danilo Kixaba. Seguinte, tentaram me sacanear, mas estou de volta ao rádio todos os dias. Atenção, agora a parada ficou séria, porque tem Anarquia todo dia. Comigo, Danilo Kixaba, em todas as possibilidades do mundo, aqui na Rádio Guará. Seguinte, rádioguará.com.br em qualidade máxima, tocando todas as músicas, podendo falar o que eu quiser, chegar a Deus, o mundo e os pais do dia, não! Meu Deus, ó, eu tenho que me controlar, mas é o seguinte, eu vou ter companhia do Andrinho Barros pra tacar o pau e fazer loucura no rádio. Comentários inteligentes, bacanas aqui pra você. Música e informação, sem alienação, de três às cinco da tarde. É Anarquia o nome do programa? Anarquia. Anarquia, né? Isso. Ah, você que era anarquia. Anarquia, né? A Casa Rap é um espaço de convivência e lazer para a terceira idade. Fazem um trabalho de acolhimento e reabilitação com os idosos. Acompanhamento com equipe multidisciplinar. Informações, 3226-7723. O Instagram, arroba, Casa Rap SLZ. Avenida Paulista, número 3, Olho d'Água. Casa Rap, um espaço de convivência e lazer para a terceira idade. Rádio Guará. Música e informação, sem alienação. Anarquia todo dia. Todo dia é diferente pra você. Oi, Kishaba. Como vai a sua vida? Anarquia todo dia. Oferecimento. Neon Ideias Luminosas. Nos sigam no Instagram. Arroba Neon Ideias Luminosas. Poli Pop Buffet. Cardápio especial em sua festa. 98230-0515. Custom Store SLZ. Boutique de balões. 98260-2238. Estúdio Marco Salles. Arte e fotografia. Telefone. 8808-8027. E 98128-6886. Show de balões. Vamos encher sua vida de alegria. 9898-3423. Ateliê da Tati. Mimos personalizados. 98804-1061. Dr. Laser. Laser Estética. 98601-8027. Glen Closet. 98504-2227. Instagram. Arroba MMGlan1. Ah, Donilo. Kishaba, por favor, se controle. Kishaba ou Kishabá. O futuro do rádio e a juventude de Danilo Kishaba. Aqui no programa Anarquia, todo dia pela sua Rádio Guará. Rádio Guará! Fusca e informação, CNN, nação 991-00886. É o nosso WhatsApp. Se você tiver preguiça de mandar mensagem, só quiser ouvir, não tem problema não. Eu não vou ficar enchendo o saco para você ficar mandando mensagem. Mas você vai participar também, está no Facebook agora. Porque o Instagram, sacaneia, a gente não dá o alcance que nós merecemos. Não é isso, Andrinho Barros? É isso aí. Ou você está satisfeito com o alcance das suas redes? O Marcos Zuckerberg cagando mole para nós. Não, está ruim para todo mundo, sabia? Até para quem tem muito seguidor. Porque agora eles estão trabalhando muito na questão do Rios. Então, eles estão focando... O Rios está bom, o Rios está bom. E ele está gongando... Milhares de... Guilherme, você acha que o Rios está dando muito acesso no Instagram? Está, está dando muito acesso. Bom, muito mesmo. Como é o teu Instagram? O meu Instagram não vou instalar ainda. Não tem o canal do YouTube, Guilherme. Foi, está lá tudo agora. Agora eu vou mexer com a música, vai mexer com o mundo inteiro, viu? Você tem alguma conta no RedTube, Guilherme? No Xvideos? Não, eu só tenho só na... Tu conhece o Xvideos? Não, conheço não. Eu conheço só meio... Só imagenzinha, só imagem. Vem cá, Guilherme, vem cá. Olha aí, dá para olhar daí. Xvideos, tu está olhando aí? Dá para olhar daí, Guilherme? Não, nada, eu estou olhando aí, velho. Ele vai botar para ti, Xvideos, para tu te inscrever. Eu só não gosto de ver aqueles vídeos que o cara mete o pé todinho. Mas será que é bloqueada? Olha aí, velho, olha aí, velho. Essa aqui está pingando aqui, olha. E aí, velho, o que tu acha? Eita, desculpa, barra. Aí é muita carne para um cachorro mais comer. Acho que isso aqui é coalira, Guilherme. E aí, o que tem coalira aí, não sabe. Olha aí, Guilherme, vê aí, vê o que tu acha. Tá rasgando aí, e aí, Guilherme, ó. E o corno só olhando, Guilherme. Isso é bom demais, isso é bom demais. Rapaz, isso aí eu já... Olha aí, Guilherme. Olha aí, Guilherme. Tu gosta, velho, disso aí, Guilherme. E a de máscara, ela não tira a máscara, não, velho. É o corno, é o corno olhando, Guilherme. Eita, corno, velho. É mais tola. Isso é bom demais, isso é bom demais. Isso é bom demais. Essa sacanagem é bom demais. É muita sacanagem, velho. Você se agrada aí, Guilherme. Não, essa sacanagem é demais, né? Estamos falando rios. O vento é de pau dura. O vento é de pau dura. Tá, velho. Te excitou, te excitou. Te excitou, velho. Hein? Te excitou? Não, eu não gostei. Eu gostei da sacanagem aí, mas é muito demais, viu? Todos os corno estão olhando, viu? O cara com a mulher e o outro em cima da mulher dele. É muita sacanagem. Vamos lá, rapaz. Andrinho, o que tu achou do alcance aí das tuas redes, cara? Fala aí. Ah, o alcance das minhas redes tá legal, velho. Graças a Deus. O Instagram tinha me gongado porque nessa quarentena eu fiquei puto que eu não tava produzindo vídeo pro Story porque eu não tava saindo muito de casa. Então eu disse, ah, eu não vou ficar gravando só vídeo aí de casa. Eu fiquei assistindo Netflix, esqueci de gravar Story. Automaticamente o Instagram disse, esse cara não existe mais, me gongou. Quando eu voltei, tava batendo muito baixo as visualizações no meu Story e também nas minhas publicações. Agora que eu tô me recuperando. Mas é assim mesmo, velho. A gente vai agitando de pouquinho. Mas, mas olha, eu acho isso uma putaria porque, porra, os caras, os caras, os caras sacaneiam mesmo. É isso aí. Eu tô nem aí. E você que tá em rede social, você não é dono do conteúdo que você faz, os donos são eles. Prova do YouTube que derrubou um monte de live aí de cantor que queria ganhar dinheiro aí com patrocínio e acabou. Não deu. Entendeu? Aí você vê o cara tem 100 mil seguidores, tipo um Duarte Júnior da vida. Aí tu vê que tem 10 assistindo a live do cara. É verdade. E aí? Qual é a história aí? Qual é o ponto? Mas sabe o que é que influencia muito? O quê? É a questão de quão presente tu tá todo dia nos teus stories. Então, porque às vezes a pessoa, ela te segue, ela gosta de ver tua fotinho, então gosta do teu conteúdo e tal, mas ela quer se sentir tua amiga. Então tu tem que conversar com a câmera como se tu estivesse falando com aquela pessoa que tá te assistindo. E isso faz o teu engajamento aumentar e as pessoas ficarem mais fixas te assistindo por muito mais tempo. Por isso que aumenta esse negócio. Aí vem um cara desse que ele tem 100 mil. Geralmente são eleitores dele e tal. Mas é gente que diz assim, não, eu sigo o Duarte porque eu gosto de ver ele sem camisa lá. Vixe! Vixe! E agora? Aí é complicado. É mesmo, Andrinho? É, pô. Aí o cara tem que ficar produzindo tanto por feed quanto por stories, só que conversando direto, igual esses blogueirinhos fazem. Ó, atenção, ó. Pessoal, nós estamos aqui ao vivo no Facebook, é a primeira hora que a gente fez no Instagram. É isso aí. Ó, a gente tava com dois, já tá com sete, hein? Tá aumentando. Foda-se, eu quero saber, é na rádio, na raida que eu quero ver se tem audiência, viu? Inclusive, eu quero convidar vocês a escutarem esse programa todos os dias de três, às cinco da tarde, e o meu programa que eu farei na Rádio Universidade, que é pra falar com mais calma daqui a pouco pra todos vocês, beleza? É isso aí, bebês. Na hora, na hora, eu ia comentar alguma coisa importante, mas eu esqueci. Eu sei o que era. O que era? A influência de Guilherme Tell sobre a carteira A e B era o brasileiro. Fala, Raul, é. Resume, Guilherme, resume. Guilherme, por favor, como foi... Sintetiza, sintetiza. Como foi essa história da carteira A e B? Rapaz, a carteira, o seguinte, quando eu fui tirar a minha carteira primeiro de carro, aí eu tirei a carteira de motorista lá em Osasco, né? Na hoje, não me lembro, ela ficou na Lapa. Lapa de Rola? É a Rua Lapa, que tem lá, Rua Lapa, né? Rua Lapa de Ditora. É. Aí eu fiz o tempo, passei tudo direitinho, naquele tempo era mais fácil. De que isso, você vergonha isso dentro aí, só você vergonha isso. Aí quando perguntava uma coisa, eu respondia duas. Aí eu mandava puxar o peso lá, uma sofona lá. Eu disse, eu não sou dominguim, nem do Engoságua, não. Eu vim aqui, fui fazer uma militação. É lá, o que lá? Jogou lá? É. Aí mandaram, aí mandaram eu jogar um baralho lá. Olha a casa do baralho. Eu disse, tudo aqui. Eu tô tirando a militação, eu tô jogando, eu tô jogador de xadrez. Tu ia tirar a tua carteira ou tu ia tirar... É a carteira de xadrez, jogador de xadrez. Isso é lá na aula de escola Clé, lá na Lapa. Aí mandaram levantar o peso, escuta aqui. Eu tô tirando cartas de motorista ou eu tô fazendo documento aqui pra encher trem, vagão de trem? Eu não vejo nenhuma permuta. Nenhuma. Rapaz, bota muito bruto, rapaz. Não, nada, nada. Quando eu botar uns pesos pra me subir, escuta aqui. Eu não sou chapeado pra encher trem, nem navio de saco, não. Tô aqui tirando a militação. Aí a última foi, eu nem me lembro o que foi, meu Deus. Não, foi um negócio de outro baralho. Aí eu disse, olha, eu quando eu tô dirigindo um carro, qualquer tipo de veículo do mundo... Ai, que merda. Eu não vou jogar dentro de carro e nem vou olhar estrelinha, não. Eu vou dirigir o carro na estrada, olhar o sinal, olhar tudo. E não se desbaralho. Não respondi nenhum aí quando terminei o... Aprovado, meu Deus do céu. No microfone, caralho. Foi aprovado o negócio de você entrar lá. Depois dessa exclamação toninha. Tudo isso aí, eu não respondi uma pergunta, nada. Olha, que negócio, puxar seu telefone. É dominguino, hein, Gonzaga? E como foi a história que tu disse que tu... O telefone, Andrinho? Hein? Se tu for pro Detran dizer que tinha que ter uma carteira B porque tu... Ah, sim, saí porque eu não fui tirar a carteira de um motoqueiro. Ah, sim. Ah, isso aí, eu mexi lá no Detran, mexi em tudo. E por que tirar a carteira de um moto? Porque não tira uma só e guia a carro. Não, eu falei assim, guia jumento, guia cavalo, e guia boi, guia boi. Porque cada carro é uma carta, hein? Cadê a inteligência do Detran do Brasil? Aí foi que conjugaram as cartas. Eu sei que guia hoje o carro. Ou seja, tu foi o padrinho. Eu sou o padrinho, eu sou o padrinho em São Paulo. Ninguém me vem dizer que eu sou o padrinho. Eu fui que discutiram a Detran. Muito bom. Muito bem, muito bem. Anarquia todo dia. Afastando a mismice pra bem longe de você. E Danilo? Toca uma música de qualidade. Sucesso de 1986. Os Feveres. Música de velho ficar empolgado. Música de bailão, música de formatura. Isso é lindo que dói. Bem que a vida podia ser assim. Menina, quando vejo você, o pensamento vai mais longe. Então eu não consigo entender o porquê você se esconde. É dona do meu coração. Por você eu amo de tesão. Então eu toco sua mão. E o pensamento vai mais longe. Oh, oh, oh. E o pensamento vai mais longe. Menina, quando vejo você, o pensamento vai mais longe. Então eu não consigo entender o porquê você se esconde. É dona do meu coração, por você eu morro de tesão Então eu toco sua mão e o pensamento vai mais longe E o pensamento vai mais longe É no sonho que a gente se encontra no sonho A gente se toca no sonho e o sonho ninguém vai roubar É no sonho, a gente se ama no sonho e a gente se gana no sonho E o pensamento vai mais longe E o pensamento vai mais longe Ainda quando vejo você, o pensamento vai mais longe Então eu não consigo entender por que você se esconde É dona do meu coração, por você eu morro de tesão Então eu toco sua mão e o pensamento vai mais longe E o pensamento vai mais longe É no sonho que a gente se encontra no sonho A gente se toca no sonho e o sonho ninguém vai roubar É no sonho, a gente se ama no sonho A gente se engana no sonho e o pensamento vai mais longe É no sonho que a gente se encontra no sonho A gente se toca no sonho Bem, Guilherme, você tá indo embora por quê? Eu tô indo embora porque eu vou fazer um serviço aí secreto Fala aí, pode falar Eu tô indo embora porque eu vou fazer um serviço secreto Vou olhar meu carrinho O Guilherme tem o futuro, qual o ano do futuro, Guilherme? Noventa e sete Tá lá no Jardim América Eu venho cortadinho no universo Só que ele é velho, não paga passagem É, eu não pago passagem, eu deixo o carro pra mim Aí ele deixa o carro Aí o carro todo ele tá fero Rapaz, pega gasolina, pega gasolina Tá lá, ou não sei o que? Me dá um pouquinho Todo dia eu vou botar gasolina nesse carro Aí E agora que vai patrocinar é o Guaralo O carro tá parado há um mês Aí ele vai lá, liga o carro Dá uma esquentada no motor Dá uma esquentada no motor pra não enverrujar, né? Mas o carro tá novinho Aí ele vai embora Aí eu volto, vou pra carro de novo, né? Guilherme, noventa e cinco Noventa e sete, o Fitch e o ônibus Esse Fitch no tempo da Dilma Eu pintei ele todo dia de Dilma Eu tenho o retrato dele aí no meu computador Onde eu chegava, todo mundo ia arrumar foto Mas não tinha um lugar pra botar um dedo Por que essa paixão pela Dilma, Guilherme? Não, é porque eu queria ver se eu arrumava um namoro com ela, né? Aí não deu certo Não deu certo Ela não gosta da pessoa É, não, é porque era um negócio aí muito complicado, né? E não, vou deixar de lado, né? Mas eu torci por ela Depois que eu mexo em fracasinho Eu larguei de mão Mas eu dei o carro Eu não tenho foto dele aí Na outra rede aqui Tá certo Traz o carro, Guilherme Vou trazer o carro aqui Pra fazer a maté Pra vender o negócio Tá vendendo por quanto, Guilherme? O carro? Não, eu não tô vendendo por enquanto, não Eu vou trocar numa moto malucona Eu gosto de moto malucona Eu saí daqui Pro programa aqui do Danilo Quixaba Programa Anarquia Todo Dia E a Noite do Pé da Virinha Valeu Obrigado, hein? O futuro do rádio E a juventude de Danilo Quixaba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hora de Santa Clara Santa Clara Santa Clara Clare, oh, oh, oh E aqui quando chegar vai clarear Santa Clara Clare, oh, oh, oh E aqui quando chegar vai clarear Os meus caminhos Os meus caminhos Salve Santa Clara Salve Santa Clara De manhã bem cedinho Vou despertar alegre Do canto dos passarinhos Bonito como Deus gosta O sol nasceu para a vida o amor Enxugando o sereno com as suas raízes solares Cheio de esplendor Com toda beleza celestial Em homenagem a Santa Clara Santa Clara Santa Clara Clare, oh, oh E aqui quando chegar vai clarear Santa Clara Santa Clara Clare, oh, oh, oh E aqui quando chegar vai clarear Os meus caminhos Os meus caminhos Salve Santa Clara Salve Santa Clara De manhã bem cedinho De manhã bem cedinho Vou despertar alegre Do canto dos passarinhos Bonito como Deus Bonito como Deus gosta O sol nasceu para a vida o amor Enxugando o sereno com as suas raízes solares Cheio de esplendor Com toda beleza celestial Com toda beleza celestial Em homenagem a Santa Clara Santa Clara Santa Clara Santa Clara Clare, oh, oh, oh E aqui quando chegar vai clarear Santa Clara Clare, oh, oh, oh E aqui quando chegar vai clarear Santa Clara Clare, oh, oh, oh E aqui quando chegar vai clarear Anarquia todo dia Afastando a mesmice pra bem longe de você Danilo Kixaba Tiene a mirada triste perdida en el tiempo Mientras que su pelo negro juega con el viento Dice las palabras justas en cada momento Cuando me sonríe creo que todo es un sueño Conocerla Es que de verdad Yo la quiero de verdad No lo puedo remediar Conocerla Es que de verdad No pregúntenme por qué La respuesta no la sé Todavía siento la caricia De sus manos Las palabras que decía mientras nos amábamos Su mirada descubría todos mis secretos Y yo me entregaba de sus deseos Y yo me entregaba libre todos sus deseos Conocerla Es que de verdad Yo la quiero de verdad No lo puedo remediar No lo puedo remediar Conocerla Es que de verdad Es que de verdad Yo la quiero de verdad No lo puedo remediar Conocerla Es que de verdad Anarquia todo dia Todo dia é diferente pra você Danilo que chapa Tarde fria Chuva fina E ela espera Como são pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente E fácil solução Se eu lhe oferecer Se eu lhe oferecer Se eu lhe oferecer Ajuda E tem meu coração Toda vez que chove Eu me lembro Da garota Quase sonho Que me deu tanta emoção E ao lembrar Eu sinto Novamente Seu perfume Imolvente Que me aperta O coração Eu a encontrei E logo Me apaixonei A semana inteira Nela Muito eu pensei Foi amor Eu sei Não nego Eu não sou assim Fico só pensando Nela Que nem ligou Pra mim Toda vez que chove Eu me lembro Da garota Quase sonho Que me deu Tanta emoção E ao lembrar Eu sinto Novamente Seu perfume Imolvente Que me aperta O coração Tarde e fria Chuva E ela espera Condução Pra ir embora Mas sem encontrar Um problema De aparente E fácil solução Eu lhe Eu lhe ofereci É isso aí Quiseram Eu vou estar De volta A Rádio FM No programa Sou massa Que vai ao ar Todo sábado De seis da manhã Às oito da manhã Na Rádio Universidade FM De segunda a sexta Eu fico aqui falando besteira Com Andrinho Barros Para a internet Mas lá Neste querido programa Eu vou fazer Essas músicas antigas Bacanas Que eu toco aí Em todo lugar que eu vou E pode ter certeza Que você vai gostar muito Desse formato radiofônico Interessante Bacana Propositivo E feliz sobretudo Programação massa Comigo Danilo Kixaba E as canções Que o rádio esqueceu Beleza Na Rádio Universidade De seis às oito da manhã Rádio Guarai Rádio Universidade Juntas pela qualidade musical Vai sete a cinco De setembro a estreia Ou seja Mês que vem Bem no comecinho do mês Sou massa Sábado de seis Às oito da manhã Comigo Danilo Kixaba Beleza É isso aí bebê Ai 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 Cobrança chegando aqui Viu É nada É nada É nada É nada É tem um áudio aqui do Ronald Rapaz Que ele mandou É o áudio É o áudio Que eu tava lembrando Lembrai que eu tinha esquecido Vai lá Ronald Boa tarde Ronald Boa tarde Boa tarde Danilo Andrinho Velho Guilherme A todos que estão acompanhando Na Arquia todo dia Rapaz Tem esse negócio Do Michel Temer aí Mas uma coisa Que eu fico revoltado É porque o filho dele Eu até esqueci o nome É o Michelzinho Tal É o menino De 12 13 anos Que tem canal No Youtube de game Rapaz Antigamente o povo Era aí a xingar No comentário do menino Que menino tem culpa Do parceiro ladrão Poxa Bem Esse é um negócio complicado Eu também acho Que o moleque Não tem culpa Mas é aquela parada Não tem culpa Não tem culpa Não vou meter o menino No meio da história Que o menino não tem nada a ver Mas é aquela parada A primeira coisa Quando o cara é vagabundo O cara é filho de uma égua É não que eu concorde com isso Ou que eu defenda isso Mas a primeira coisa Quando o cara é filho de uma égua O nego vai bater em quem Andrinho Barros É isso aí na família Pois é Então Começa xingando a mãe Filho da puta Desgraçado Tua mãe tem uma arrombada Aí puxa Aí vai pra mulher Eu já comi tua mulher Tem gente comendo tua mulher Aí por último Respiga nos filhos Tomara que teu filho Tenha uma doença E morra É assim São filhos da puta O pessoal da internet É filho da puta Agora eles estão na moda De cancelamento Mas outro dia Era moda de xingar Pedir a morte Outro dia de Fabio Rabino A mulher dele está com câncer Do Fabio Rabino Aí fez uma pedra com o Bolsonaro Um monte de bolsominio Começou a dizer que queria Que a mulher dele morra Esticância E que deveria logo Adiantar logo E que deveria piorar a parada Não é isso aí cara Isso é orquestrado Eu não acho que o ser humano comum Faça isso Isso se chama ignorância Não o ser humano comum Você acha que faz uma coisa dessa Eu acho que não faz Cara tem gente pra tudo Só tem gente retardada mesmo É esse negócio de rei Tem aí de problema De gente que deseja a morte dos outros Isso aí é tudo covarde É tudo É tudo filho da puta Que não tem o que fazer Que não tem coragem De fazer isso Vamos ter uma punheta caralho Vamos tocar o dedo no cu aí Exatamente Que não seja pra criança Como um monte de ser retardado Fazem muito aí Na internet com um monte de merda É por isso que Gente não postem Foto de criança sem camisa Não postem foto de criança De nua Bebê De calcinha Não poste gente Porque você não vê maldade Mas tem sempre um depravado Um retardado Um tarado Vagabundo Eu vou dar um exemplo Tem uma matéria da TV Guará Que é de aleitamento materno Dream Bar Sim Quantos acessos tem essa matéria? Sei lá Três milhões Sabe por quê? Porque tem o peito Uma mulher aguentando O bebê chupando o peito E o peitão 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 Aquele grosso Bonito Entendeu? Aquela mama assim Protuberante Que a rua dela Parece uma bolacha maria É isso Bonita De ver E tal E aí Os tarado Como diria o nosso mestre Tarado sexual Tarado sexual O tarado sexual O ser vertido O tarado sexual Vai lá e vê O negócio lá O peito E vai compartilhar Achando que Que tá fazendo grande coisa Eu fico puto Mas eu penso assim Quem tem que cuidar É quem se expõe Não poste foto de filho Não poste foto De família Não poste foto Se você quer ser influência Quer ter acesso Pague você mesmo O preço da exposição Mas não coloque sua família Porque isso não dá certo É isso aí É o caso do Rabin Que ele falou Que a esposa tem câncer A esposa não é comediante A esposa trabalha Na produção dele Se eu não me engano Então o que ela tem a ver com isso O filho do Michel É filho de um filho da puta Qual é o problema Do filho do Michel Temer É porque o nego Veio o privilégio do moleque Ele é gamer Deve ter só aquelas placas Memória RAM Aquelas que tem capisca Aqueles tecladinhos coloridos Não é É aqueles teclados De computador Que frita até peixe É aquele mouse Que tu clica com martelo Ele não quebra Entendeu Que é sem fio Tudo wireless É aquele microfonezão Com a luz vermelha dentro Aí o povo fica puta Digo É filho É ex-presidente Ou é o filho Entendeu Aí enfim Mas o Michelzinho Não tem culpa Viu Ronald Eu concordo com você O Michelzinho Só tem uma mãe gostosa Que isso aí Nós não podemos mentir Ah a Marcela é gostosa Muito gostosa Muito bem Muito bem Andrei Já voltamos né Já já Depois dos comerciais Calma aí Oi Kissaba Como vai a sua vida? Anarquia todo dia Oferecimento Neon Ideias Luminosas Nos sigam no Instagram Arroba Neon Ideias Luminosas Poli Pop Buffet Cardápio especial em sua festa 98230 0515 Custom Store SLZ Boutique de balões 98260 2238 Estúdio Marco Salles Arte e Fotografia Telefone 880880 8027 8808 8027 E 98128 6886 Show de balões Vamos encher sua vida de alegria 98898 3423 Ateliê da Tati Mimos personalizados 98804 1061 Dr. Laser Laser Estética 98601 8027 Glan Closet 98504 2227 Instagram Arroba MMGlan1 Ah Donilo Kissaba Por favor Se controle Kissaba Ou Kissabá Já que você aguentou Agora espera terminar o intervalo Rádio Guará A essência do rádio Conectada com você A Casa Rap É um espaço de convivência E lazer para a terceira idade Fazem um trabalho de acolhimento E reabilitação com os idosos Acompanhamento com equipe multidisciplinar Informações 3226 7723 O Instagram Arroba Casa Rap SLZ Avenida Paulista Número 3 Olho d'água Casa Rap Um espaço de convivência E lazer Para a terceira idade Muito bem O programa Somassa Foi adiado Por que? Você me pergunta Porque agora eu sou do time de locutores Também da Rádio Universidade FM A gente fez esse Esse arranjo Essa adequação Porque é o seguinte O Somassa será transmitido também Pela 106,9 De 6 às 8 da manhã Eu, Danilo Quixaba Estou no programa Somassa Pela Rádio Guará E também pela Rádio Universidade FM Então encontra o Macado Tá? De 6 às 8 Aquele programa de músicas antigas Que você gosta Danilo Quixaba E o Somassa Pra você Caneta Azul Azul Caneta O Maracap Pra seu pai É uma beleza Caneta Azul Azul Caneta O Maracap Pra seu pai É uma beleza No mês dos pais Tem presentão Domingo é um coroa No quarto prêmio E mais Cinco mil no primeiro Uma Honda Pop no segundo E uma Honda Start no terceiro Além de vinte rodadas De quinhentos reais Tudo com dupla chance Mas riscadinha Por dez reais Cobre nos pontos de venda Site ou aplicativo E ajude o Hospital do Câncer Com o Maracap Memórias do Rádio no ar Todo sábado Às três da tarde Com Talvane Lucato Na Rádio Guará Rádio Guará Música e informação Sem alienação Anarquia todo dia Todo dia é diferente pra você Você está ouvindo a Rádio Guará Música de qualidade sem impregnação Essa música eu acho maravilhosa Uns e outros Cartas missionárias Uma bela história Referente a guerras E a problemas sociais Entendo Essa música é linda Rock Nacional Tocando aqui no programa Anarquia todo dia Grandino Quixaba Fala Andrinho Uou Música de introdução Música de introdução Proliferando o ano Proliferando o ano e destruição Dos quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a dança e a guerra Música de introdução E a guerra Missionários de missões E sim, sim, sim E já Crianças matando Crianças ilícitas Heróis Heróis de todas as nações Porta humanidade Corações Documentão da nossa história O seu rastro sujo de sangue e glória Música de introdução 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 várias outras doenças, demoram 4, 5 anos pra desenvolver, e essa Covid aí, por conta da quantidade de mortes, merecidamente, né, foi completamente adiantado, os processos, desburocratizados. Mas mesmo assim, a Pfizer, que é uma indústria grande que enche a bunda de dinheiro aí pra fazer certas coisas, pode desenvolver sim uma grande resposta pra sociedade, na verdade. Acho que, como a Rússia é muito filha da puta com essa questão de espionagem, elas já podem ter tá espionando aí a China que tá começando a produzir aí que inclusive mandou até que ir pro Brasil, já tava se adiantando ali por detrás dos panos, que ali são vagabundo aqueles porra ali são vagabundo. Mas tu acha mesmo que eles... O povo da China é complicado, né? Cara, é porque são duas potências são duas potências muito grandes, a Rússia e a China. Mas a China, eu acredito que é potência tecnológica, né? Ali na Ásia e tal, o Japão ganha deles, a Coreia ganha deles também. A Coreia que eu tô falando do Sul, porque a do Norte... Não, a do Norte... Tem nem filha pra uma casa. Nem fogueira. Se tiver uma ludeira de uma casa, é uma fogueira, porra. Um conjunto de vagabundo. Entendeu? Eu tô falando da Coreia do Sul. O gordão lá não gosta não, porra. Não quer que ninguém... E também da Tailândia também, que é muito desenvolvida, né? Mas de qualquer forma, a China tem esse desenvolvimento tecnológico, que a Rússia não tem. A Rússia é um país sucateado. É um país que ainda vive... Ah, pior que é mesmo. Ainda vive dos elefantes brancos feitos da época da União Soviética. Tem suas reservas econômicas, tem sua imponência, tem seu território imenso. Uma boa parte dali é gelo, não nasce nada, nem vive ninguém. É verdade. A Rússia é um lugar estranhíssimo de tudo. Lá acontecem todas as coisas bizarras que você pode imaginar. E eu não acho que dali saia alguma coisa que não seja de Cambaraça. O café da manhã é vodka com pão massa grossa. E lá a comida principal da Rússia, você já viu naquelas besteirinhas de Copa do Mundo, aquelas matérias de Copa do Mundo, o pessoal falando que uma das comidas mais gostosas, as preferidas dos russos, são aquelas... Aquelas, rapaz, é tipo a sopa de beterraba, é tipo um creme de sopa de beterraba. A comida mais tradicional russa. Caralho. Olha que coisa horrorosa. Mas de vacina em vacina, mano velho, você não vai... Porque não é assim, Andrinho. Liberou a vacina, beleza! Imagina como é que não vai ser o fulgão do sistema de saúde, nos postos de saúde, na distribuição, nego, roubando as vacinas! Roubando, que eu todo dia roubado de não sei o que porra aí. Roubaram lá em Rosário as vacinas da H1N1. Sim, da... H1N1, H1N1 roubaram lá em Rosário. Como é que não vai ser isso aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, quando chegar um caminhão de vacina de Covid? Ih, os traficantes, bora, desce tudo pro morro que a comunidade precisa, irmão. Bora lá, papai. Não quero nem saber. Quando chegar aí, os primeiros que levam são eles mesmos, ou os chineses mesmo lá, o cara que é da junta de comercial chinesa aqui no Brasil, não roubou lá, os primeiros testes de coronavírus chegaram no Brasil, não pegou, não roubou mais, uns 70 mil testes, não roubou pra vender. Sim. Entendeu? E não, não, não tem essa história não. O cara quando vai na farmácia, tá enraizado, o cara não pensa em si. Quando chega a primeira vacina, o primeiro remédio, gente, cloroquina, os primeiros que compravam os próprios farmacêuticos, azitromicina, os primeiros que pegaram eram os próprios funcionários que distribuíram o remédio. E pronto, acabou, quero ver quem vai lá fiscalizar. Primeiro eles pensam neles, depois eles vão ver se solta pro resto. Então, não é assim, ah, achou a vacina, pronto, resolveu o problema. Não é. A distribuição da vacina vai ser outra história. a reação dessa vacina nos seres humanos, as reações alérgicas de algumas pessoas, os efeitos colaterais que a... É muita merda, né, dele? Tu é doido, meu amigo, isso aí, cara, olha. Puta que pariu. Sinceramente, esse mundo é o mundo mais desgraçado que a gente podia estar vivendo de toda a história. Pô, falando pra vocês que é o negócio assim... O século XXI, cagou foi tudo. Eu não sei, André, eu andei com o taxista e o taxista me disse um negócio que nunca saiu da minha cabeça. Viga. O taxista falou assim pra mim, rapaz, ô meu Deus, por que que mexeram nesse negócio de Petrobras? Mexeram nesse negócio da Petrobras, tava tudo bom, tava tão bom. Foram só mexer, deixa o povo lá mesmo, lá e tal. É... E quando abriu aquela latrina ali de Petrobras, meu amigo, aí acabou o Brasil, acabou o Brasil. Aí começou a bandalheira de tudo que é canto, merda atrás de merda. E aí o Brasil até agora não respirou direito, não teve um momento assim de tranquilidade, de paz, entendeu? Tu acha que isso daí é sinal de esperança de dias melhores? Tomara que seja. Tomara que seja. Dia melhor daqui a 30, 40 anos, quando acabar, quando a gente não estiver mais aqui, quando todo mundo estiver com os assistidos, todo mundo de pau mole. Todo mundo de pau mole. Aí não vai dar certo. Boa tarde, manda alô pra Alessandro e meu filho Otto em Alcântara. Nós somos seus vãs. Oi. Eu não tenho nenhuma besta, nenhuma Kombi. São vãs. Inclusive o filho fala que tu é o Silvio Santos da Guará. Êêêêêêêêê! Êêêêêêêê! Danilo Teixaba. Só se for o Silvio o jeito de ser retardado de falar besteira ele não sabe como é que tá fazendo porque o Silvio tá louco. O Silvio não sabe mais o que ele tá fazendo que é ali. Ele fica só falando ali e pronto. Ele fica... Outro dia... Domingo eu tava assistindo, né? Aí eu fiz meu jantar, eu sentei pra assistir e eu tava vendo que aí ele fica assim... Como é que é ali, minha? Quem é essa moça aí? e às vezes é contratado do SBT. Não, rapaz, ele fez com o Luan Santana Luan Santana tava ali mas você canta? Neto, ele chega assim, Neto Qual é tua música? Deixa eu ver aqui aí ele pega o papel e ele Música Meteoro Meteoro? O meteoro cai do céu aí o cara fica louco assim Mas enfim, é um Silvio, que bom, um belo elogio eu adoro o Silvio Santos Ele tirou uma panca com os convidados Apesar do Silvio Santos ter trabalhado um pouco na onda do estelionato porque o baú da felicidade era enganando os pobres porque o cara pagava o baú da felicidade e se o cara não pagasse o carne em dias ele perdia todo o dinheiro que ele tinha investido Então isso pra mim é um estelionato isso pra mim é roubar pobre, porque o cara não tinha o que comer ele ia pagar o baú da felicidade Aí se o cara pagasse tudo e não ganhasse os sorteios ele recebia tudo de volta em prêmio Mas os prêmios, Andrinho Baurado, umas panelas desgraçadas uns conjuntos de mesa só coisa fuleira Era assim que é o esquema do baú que foi feito pelo seu Manuel da Nóbrega que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega e por isso eles têm essa amizade aí fortalecida Mas eu, eu, eu sou fã do Silvio Santos comunicador Ele botando a cara e apresentando programas ele é o maior comunicador do mundo de todos os tempos Mas como ser humano Não tem pra outro Como ser humano, como empresário como, né? Como, enfim Por trás das câmeras a gente não pode ser muita coisa porque essa galera de televisão costumam não prestar Rádio e TV! Rádio e TV! Rádio e TV Costumam não prestar Ah, ó Tem também outra repercussão nacional aqui Vamos falar um pouco do Maranhão ver se o mundo tá se acabando ou não Volta aí, volta aí Bora ver o que que tá acontecendo por aí É pesquisa atrás de pesquisa Pesquisa atrás de pesquisa E ninguém decidiu nada Ninguém decidiu nada Nada, nada E tá acontecendo pouca coisa Ah, agora tem Essa notícia aqui vai mudar Dá o mundo, viu? Emirante.com Você vai mudar o mundo Teatro Arthur Azevedo disponibiliza filtros no Instagram Ai, meu Deus Agora sim Ó, aqui ó Cura do Covid é isso aqui, porra O negócio é o Teatro Arthur Azevedo agora Agora eu vou poder gravar um histórico de qualidade E o Covid vai dizer Chega Deu pra mim Esse corpo eu não quero mais É muito retardado Ai, ai, ai Ei, mora a Moracaçó Eu gostei Moracaçó Você gostou? Moracaçó das manchetes das páginas Bota no... Operação Combate o Tráfico Internacional de Drogas do Maranhão Em mais cinco estados Esse daí é bacana Nossa E é só daqueles comprimidinhos bacana É, só de MD mesmo Só mais com drogas E é, ixi Vinha da Europa e da Ásia Com certeza E deu aqui no Maranhão também Gente, mas Aí eu quero perguntar uma coisa pra vocês Presta atenção Tinha cocaína dentro do avião do presidente Cocaine Cocaína Cocaína Pra cheirar E sair de sangue Cocaine Você imagina, Andrinha? Sim Esses ônibus de banda de forró Uh De artista Tem um aí que eu não vou citar o nome Porque eu fiz um vídeo com ele Que gerou uma treta Não é nem eles usando Que eles não usam Alguns Alguns não usam Mas meu amigo Ele usa Que eu conheço De banda de forró Daqui? Não, não é banda de forró Ele canta Animador Não, não Essa aqui é Essa aqui é Não, mas não é Não é consumo próprio Porque esse é um doente Esse é um doente Porque consumidores de drogas São doentes, tá gente? Aqui eles estão reclamando Sim Então deixa eu falar uma coisa Esses artistas aí Celebridades Ou então algumas pessoas Que a gente menos suspeita São as mulas mais óbvias De mandar coisa De mandar de amba De mandar coisa de tráfico E tal Isso é mais velho Que você não dá pra frente Aí os caras chegam Um patamar grande De alcance E eles param de fazer isso Mas é igual de mula Meu amigo É onde você menos espera Que os caras levam É onde tem É onde tem São os tijolão louco Outros que eles vão Botar o marginal tatuado lá Pra levar a cocaína Não Eles põem na bolsinha Da criança Põem na bolsa do velho Põem no caminhoneiro É Não é assim que funciona Não é do jeito que vocês pensam Que dá essa parada Bora ver Bora ver outra manchete Outra manchete? É uma manchete De muito Muito importante De grande engrandecimento Alok surpreende Filho de gari E diz que dará Uma casa nova Pra família Isso aí é legal Isso aí é legal Isso aí é legal Olha quem tá na TV Cultura agora Cara Miguel Falabella Contratação na TV Cultura Oi Olha só que maravilha Eita Nós terminamos Não pode falar ainda Não pode falar ainda Não pode falar ainda Ah não Desculpa então Não pode falar nada ainda Não pode falar nada Sobre nada Agora tem Agora tem Miguel Falabella O que ela faz Amiga rápido Uma batidinha Cadê a porra? Não De pó de arroz No nariz Obrigada De nada Não foi brincadeira Essa é a comédia Valeu Valeu Muito obrigado Vocês são geniais Tchau gente Até amanhã Anaquia todo dia Todo dia é diferente pra você Tchau 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 Tchau